Olá crianças, aqui quem está falando é o tio André e no vídeo de hoje a gente vai ver um carro que ele tem um recurso que ele consegue pilotar sozinho, tá bom? Então na aula passada a gente fez um carrinho com paleta de picolé, agora a gente vai ver um carro que a gente pode dizer que ele é um carro robô, tá? Porque ele é autônomo, ele consegue dirigir sozinho, ok? Esse carro ele é da marca Tesla, tá bom? Então é uma marca que ela faz o carro, tá? E alguns desses carros que ela faz, eles têm esse recurso que é chamado de piloto automático, tá? Que o carro vai detectar os carros que estão perto dele, ele vai fazer um cálculo para fazer uma rota que não bate em nenhum carro, ó que nem está aqui no desenho, tá vendo? E ele tem vários sensores, tá? Já já eu vou mostrar um vídeo dos sensores funcionando. Eu trouxe aqui desse site, tá? Que ele explica para a gente um pouquinho, então vamos lá ler. Ele inclui uma série de câmeras, sensores e radares que detectam e identificam objetos ao redor do veículo. Ou seja, o carro, né? Esse vermelho aqui no caso, ele tem várias câmeras, tá? Para saber onde os outros carros estão. Ele também tem sensores de presença, de velocidade, para saber a velocidade que os outros carros estão também. E ele também tem radares, tá? Que é o sensor que vai identificar qualquer tipo de objeto, seja uma bicicleta, uma pessoa ou até mesmo os carros, tá? Então, ele tem vários sensores e vários componentes, né? Para poder ele pilotar sozinho, tá bom? Ó, aqui identificam outros objetos, como eu tinha falado, né? Carros, bicicletas e pedestres. O sistema também reconhece placas de trânsito e faixas que delimitam as mias. Ou seja, esse carro robô, ele consegue ver as placas de trânsito e consegue ver as faixas que tem no asfalto, tá? Essas faixas aqui, eu não sei se está dando para enxergar direito, mas são esses tracinhos que a gente tem geralmente na pista, tá? Então, ele consegue detectar isso e as placas de trânsito. Então, esse carro, ele tem vários sensores que, quando eles funcionam juntos, conseguem fazer o carro se mover sozinho, tá? Ou seja, pilotar sozinho, que é o piloto automático. Com essas informações, os modelos da Tesla podem manter a velocidade e frear automaticamente. Olha aí o que eu acabei de dizer. Como ele tem câmeras, sensores, radares, todos esses equipamentos, ele consegue pegar todas essas informações e fazer a sua rota para que ele não bata nem cause nenhum acidente. Então, é um sistema robótico, tá? Porque são muitos sensores e câmeras e radares, enfim. Tudo isso tem que ir para uma central de informação, tem que ir para o cérebro do carro, tá? Vamos falar assim. Tem que ir para o cérebro do carro, essas informações que as câmeras e os sensores dele pegam, tá? Então, o cérebro do carro, ela vai ser aquela central multimídia, tá? Tem até uma foto aqui, ó. Isso aqui, tá? Esse quadrado aqui, grande, ó. O do carro do pai de vocês, ou se você já vinha algum carro, deve ser diferente. Porque esse aqui, realmente, ele é um pouco mais tecnológico, tá? Porque ele é bem grande, ó. Então, todas essas informações, ó. Aqui é o vídeo, tá? Que eu vou mostrar para vocês já, já. Que aqui, ó. São três câmeras, tá? Que estão pegando as informações. E vocês podem ver que é cheio de coisas tecnológicas aqui, ó. Quadrados para identificar alguma coisa, certo? Aqui, ó. Para identificar as faixas da rua, ó. Para ler as placas, tá vendo? Então, é um sistema bem tecnológico mesmo, tá? É um... Bem dizer, é um carro robô, realmente, tá? Porque ele tem componentes que vão fazer... Que vão ver o que está acontecendo na rua. E ainda tem o cérebro dele aqui, que é o que vai fazer o processamento. É o que vai entender o que está acontecendo do lado de fora, tá? Então, se a gente fosse fazer um carro desse na robótica, seria com o Arduino, tá? A gente colocaria ali um sensor ultrassônico para saber a distância de um obstáculo para o outro, tá? E é isso aí. Então, vamos lá. Vou terminar aqui para a gente poder ver o vídeo, tá? Com essas informações, os modelos da Tesla podem manter a velocidade e frear automaticamente. É aquilo que eu falei, né? Ele consegue saber se ele pode ir rápido, saber se ele pode frear, porque ele tem câmeras para ver os outros carros, tá? Então, esse carro, ele é inteligente. De acordo com o fluxo do trânsito, ou seja, se o trânsito, ele está... Se tem muito carro ou se tem pouco carro, em faixas bem delimitadas, podem se manter dentro da via, fazendo a correção de direção do volante. Então, é basicamente isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que o carro possui câmeras, tá? Para saber se tem outros carros perto dele. E com essa informação que ele pega dos outros carros, é lógico que ele tem mais sensores, não são só câmeras, tá? Ele tem um sensor de distância para saber se ele está muito perto, tá? Um sensor de velocidade para saber a velocidade do outro carro. Então, ele vai ter vários sensores, vão ter câmeras e ele vai ter aquela central que vai processar essa informação, igual o Arduino faz, tá? É como se fosse o cérebro do carro. Então, todas as informações que vêm desses sensores vão para o cérebro do carro, o carro interpreta isso e aí a executação. Ou ele vai para frente e ultrapassa, ou ele continua onde ele está. Então, ele é um carro bem sofisticado mesmo. Tá? Então, agora eu vou mostrar o vídeo aqui para vocês. Só um pedacinho, tá? Porque o vídeo tem três minutos. Mas é só para a gente ver aqui só um pouquinho. Ó. Aqui ele fazendo a medição, ó. Deixa eu botar em tela cheia, que eu acho que fica melhor. Pronto. Ó, aqui do lado, ó. Ele fazendo a medição, ó. Dos carros, ele identificando os carros, aqui a faixa, ó. E ele identifica tudo, ó. O que está na frente, o que está atrás. E aqui é o GPS dele, ó. O que está na tela grandona aqui, ó. Então, é essa parte aqui do carro que ela é responsável por interpretar, né? Todas essas leituras aqui que a gente vê do lado, ó. Então, ó, todas as câmeras, elas reconhecem placas, ó. Reconhece carros, a faixa. Então, é um carro bem sofisticado. Você pode ver que a pessoa que está aqui sentada no motorista, nem está encostando no volante, nem está pisando aqui nos pedais, ó. O carro está freando, acelerando sozinho, fazendo as curvas. Então, é realmente um carro muito interessante da gente ver. E é um carro que a gente, sim, pode dizer que ele é um carro robô. Olá, crianças. Tudo bem com vocês? Meu nome é João Victor. Estrutor de robótica da Bandby. E eu vou estar continuando a aula aqui que o André trouxe para vocês, tá? Sobre o Tesla. Vou estar falando sobre esse modelo aqui para vocês, que é o Model 3. Vou estar explicando, né? Ele estava falando aqui sobre essa imagem também, que é o carro que ele consegue detectar dentro de uma área aqui. Os carros que estão próximos, para ele saber por onde ele vai fazer a ultrapassagem, porque ele é um carro autônomo. Ele tem um piloto automático e ele consegue, né? Ele tem essa inteligência. É um carro robô. E esse modelo aqui em específico, ele tem uma utilidade muito boa. Qual é essa utilidade? Ele possui uma câmera aqui. Algumas pessoas podem até achar estranho, tá? Porque teria uma câmera nesse local aqui que pega a visão completa do carro. Alguns achariam que é para estar vigiando ou algo do tipo, mas a Tesla não. Ele pensou para um futuro. Talvez existir, né? Já que existe o carro autônomo. O robô táxi. Como ele funcionaria? Ele teria essa câmera e a empresa iria conseguir controlar. Tem um monitoramento, tá? Dessa câmera. E assim poderia estar levando os passageiros aos seus locais pelo robô táxi, tá? Então é uma utilidade muito legal desse carro. E já é um carro muito avançado. Possui várias utilidades, né? É uma tecnologia muito alta. E esse modelo aqui, eu achei ele bem legal trazer para vocês por causa disso, dessa utilidade. E pode estar trazendo para a gente para o futuro, né? Os Uber, os táxis que existem aí, serem controlados aí em carros automáticos, carros autônomos. E isso é uma coisa muito grande, né? Para a tecnologia, para o avanço dessa tecnologia. Então é isso, crianças. Espero que vocês tenham gostado da aula aí sobre o carro Tesla, né? Que é um carro bem tecnológico. Até a próxima, tá? É robótica, é made by.